Oi, senhor Alivaldo Eita, deu bom Dá o glória, dá o glória Deus abençoe Soberando Deus, nós vamos descendo Essas águas para batizar Teus filhos e filhas Como se fosse, Senhor O Teu rio Jordão Onde Jesus Cristo foi batizado Este símbolo Deste batismo Esta morte e ressurreição do Cristo Seja para Ele uma renovação Especial, um renovo Na vida de cada um É que nós te pedimos, Pai No nome de Jesus É que nós nos tomamos É que nós temos Pega o telefone do Patrícia Eita, Deus lindo Eita, Deus poderoso Aleluia É o primeiro Eita, vai entrar o pastor Chico, o pastor Gabriel Vai encher agora Tem a escadinha ali Mas vai ter na casa do Gabriel É pra Gabriel Ei, Gabriel, vai Não secou a piscina? Não, milagre do Senhor Ae Eu disse pra você, você disse que não Está pegando aí Chega, Géó Chega que não é melhor Não passa a pé Vamos passar ali o papai De frente pra cá É, vai tirar as fotos Então vamos começar aqui Eu vou começar com ela É, vamos começar com ela Eu acho que a gente vai dar pra lá Em nome de Fátima Nós te batizamos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Glória Cadê as palmas de Jesus? Pai, René veio de São Paulo Só pra ser batizado na Pão da Vila E do Espírito Santo As palmas do Senhor Meia água Deixa eu passar por outro lado Foi corrente feroz Foi corrente feroz É, está contá-lo É, está contá-lo É, está contá-lo Cê Jesus Cristo Pois é, Ele se amou E do Espírito Santo Eu me batizo em nome do Pai Mão do Filho E do Espírito Santo Odor 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 Uma palma pra Jesus Os meninos Os meninos está aqui Eu tenho que ir Os meninos Olha o cader na porta Foi isso Eu gosto Cada um bem É, tá mexendo É, que é que... É, que Deus É, que Deus É, que Deus Eu vou desse jeito Vamos, amém O pior que não vai pegar, vai, viu, Charles? Não vai pegar. Ô, Glória! Glória a Deus! Ô, Glória a Deus! Fica todo mundo, né? Gisla, tá filmando, hein? Tá falando ele agora. Tô no meio, Raul? É, 3172, Raul! Aplausos! Amém. Vai ter que passar o pessoal ali pra filmar assim, né? Vai dar salado. Vai ir, vai ir. Pastor, pastor. Sempre vencerá. Peça ali o pessoal pra filmar ali, pra gente filmar ali assim, vai. Bora. Pastor! Pode ser o pessoal pra filmar, pra gente filmar ali, pra gente filmar ali, pra gente filmar ali. Por Jesus que impera Mão da força e na paz E Deus é o sentimento serena É que esse inimigo não casera Quem unido a Cristo nunca fazia Perceitar as forças nunca falhará Porque Jeová combate em seu lugar Vencerá, vencerá, pois é o homem vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois é o Senhor que quer que a água Que Deus possa dar Ninguém deve esperar Senta privilegiado com as bênçãos do Senhor Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.